Te vê De ter e ter que esquecer É subontar, meda e filho É acombou É acombou É acombou É acombou É como esperar o prato Não salivar Sentir apertar o sapato E não descalçar É ver alguém Feliz de fato Sem alguém pra amar Ou como procurar No mato estrela do mar